Fala, queridões! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu trago um vídeo meu que foi a primeira ou a segunda descoloração que eu fiz no meu cabelo. E eu trouxe porque ficou um cabelo bem legal e eu quero ver se tem alguma coisa que eu mudaria, se eu faria uma coisa de diferente, acrescentaria ou tiraria, tá bom? Então no vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês gostem. Mas, gente, o vídeo tem quatro anos, né? Hoje eu tô um pouquinho mais gordita, se você achar que eu tô gordura, não precisa comentar, tá bom? Quatro anos também, eu envelheci, né, gente? Quatro anos é quatro anos, né? Então se você for comentar uma coisa do tipo, não comente. Pelo amor de Deus! Se estamos em quarentena, não vai me deixar mal. Mas, enfim, se você é novo no canal, é a sua primeira vez aqui, prazer, eu sou o Rafa Bartosz, que seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita, se inscreve e é claro, vai, deixa o seu like, porque eu sei que não, queridona, já deixa o like. Bem, Nines! Gente, lembrando que quando nós chegarmos aos 500 mil inscritos, eu vou platinar o cabelo novamente. Então, ó, já curte aí, compartilhe pra ser o mais rápido possível. E você aí que assiste os vídeos do Rafito e não se inscreveu ainda? Poxa, tá esperando o quê? Já sabe que eu sou legal, né? Então se inscreve aí, vai, vem fazer parte da turma do Rafito aí. Lembrando que aqui nos cards tem as prelites dos outros reacts que eu já fiz, e também prelites dos outros cabelos que eu já fiz, e tal, e tal não, então, então, não, enfim. Bora pro vídeo de hoje! E finalmente eu platinei o cabelo de novo. Fala, queridões, queridonas! Tudo bem com vocês? E finalmente o vídeo tão esperado do meu cabelo platinado que vocês tanto pediram. E hoje eu vim aqui mostrar passo a passo tudinho que eu fiz pra chegar nesse tom, pra ajudar você a fazer aí na sua casa. Porque sim, você consegue chegar, ó, nesse tom aqui, nesse cabelo saudável aí na sua casa. Ó, o cabelo aqui, ó, tá super saudável. Eu sequei apenas com um secador, não fiz nada, não passei prancha, não passei pomada, não passei nada. Eu fiz questão de deixar ele assim pra vocês verem como ele está. E lembrando que se você quiser usar os produtos que eu usei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou falando deles ao decorrer do vídeo, mas vai estar aqui na descrição todos os produtos que eu usei, tá bom? Quando eu digo que você pode fazer na sua casa, é porque dá pra fazer sim. Só que no mínimo você precisa ser uma pessoa habilidosa. Porque, afinal de contas, é uma química e não é tão simples como parece. Se você for uma pessoa habilidosa, você consegue sim. Mas se você não for, eu peço pra você não se arriscar, procurar um amigo habilidoso, uma amiga habilidosa, ou ir até um profissional, porque você vai garantir um cabelo bonito e saudável. Gente, agora eu tô gostando desse cabelo. Por quê? Já vai a minha primeira dica pra vocês. Nos dois primeiros dias, eu não conseguia me olhar no espelho. Quase que eu lasco uma tinta preta nessa cabeça, porque eu não estava me acostumando. Agora eu dei uma cortadinha nele também, porque ele estava bem maior. E agora eu estou me acostumando. Então, essa já é a minha primeira dica. Nas primeiras horas, primeiro dia, segundo dia, desencana. Não fica olhando no espelho, porque você vai estar lá, né? Uma mudança, você vai estar lá, tipo, não se reconhecendo, vai achando estranho. Mas depois, no terceiro dia, você já vai adorar o cabelo, vai começar a tirar foto. E é isso aí. Bom, vamos ao vídeo, então? Então, essa é a consistência da mistura do pó descolorante com a água oxigenada de 40 volumes. Pausa, pausa, pausa. Gente, vocês viram que no meu cabelo eu usei de 40 volumes, né? Eu não costumo usar nos outros de 40 volumes, mas em mim eu sempre gosto de usar 40 volumes, porque como ele é curto, ele é mais fácil de clarear por igual, então eu uso de 40 volumes. Mas se você tem o cabelo mais comprido, eu indico que você usa a de 30, tá bom? Então, continuando aqui. Nessa parte, eu vou começar a aplicar apenas nas pontas. Eu vou explicar pra vocês já já o porquê disso. É muito importante você aplicar nas pontas. Se você tiver um pente assim, é um pincel com pente, é muito mais fácil e facilita muito, porque você tem que passar o pó e pentear pra poder pegar todos os fios, porque senão pode manchar o cabelo. Então, tem que ter a certeza que todos os cabelos tenham pó descolorante. Apenas as pontas, como eu disse. Então, dá pra ver que é bem simples, né? Simples, eu digo, uma pessoa habilidosa. Se você não for habilidoso, gente, não faça, porque é um trabalho bem complexo. Deixa eu explicar pra vocês o porquê que eu não estou aplicando na raiz antes, apenas nas pontas. Porque a raiz do seu cabelo, o couro, ele é mais quente. Então, ele irá clarear muito mais rápido do que as pontas, fazendo com que as pontas não cheguem no mesmo tom da raiz. Então, se você não quer um cabelo manchado, com duas, três cores, faça como o Rafita está falando, que vai dar tudo certo. Então, certifique-se que a mistura está em todos os fios. Se for preciso, massageie assim, pra que possa espalhar bastante, e deixe agir até chegar nesse tom mais ou menos. Chegando nesse tom aqui, um tom amarronzado, meio alaranjado, você pode começar a aplicar na raiz. Olha só, está por igual às pontas. Então, a raiz agora vai começar a descolorir. E como eu disse, a raiz é mais quente, o nosso couro, a nossa cabeça é quente, vai clarear mais rápido. Então, a aplicação é simples, como você quiser, aleatório, vai aplicando. O importante é você aplicar em tudo, não esquecer de nada. Caso você esqueça, vai ficar um pedaço preto. Aí, ferrou tudo. Então, passa em tudo. E uma coisa muito importante para o clareamento, é que você não pode ficar no vento. Você tem que ficar em um lugar onde não bate vento. E se você colocar papel alumínio na cabeça, vai abafar e clarear muito mais rápido. Pausa, 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 pausa. Vocês estão vendo que esse negócio de colocar papel alumínio em tudo é aquele famoso bolo doido que eu falo, né? Então, pode-se fazer isso quando você faz isso, de começar pelas pontas e depois a raiz. Mas quando você aplica de uma vez e coloca, aí dá aquele negócio lá de clarear tudo de uma vez e a raiz vai clarear mais. Então, como aqui eu já clareei as pontas, aqui ele vai clarear por igual. Então, aí pode colocar papel para ficar o famoso bolo doido do Rafito, tá bom? Continuando vendo aqui. Após ter feito isso, eu aguardei 40 minutos. E esse foi o resultado. Como você pode ver, olha, ele clareou bem pra caramba e está super resistente. Após lavado, é normal ele ficar assim um pouco amarelo. Por quê? Porque lá ele estava com produto, estava com pó e o pó, ele era azul. Então, azul com amarelo, eu deixava ele um pouquinho mais claro. Mas ele está num tom muito bom e super resistente, gente. Olha só, super resistente. Então, gente, esse tom que chegou com apenas uma descoloração já seria o suficiente para deixar um loiro perolado super lindo. Um loiro bem claro. Dá pra chegar no platinado só com esse tom. Mas eu quis descolorir um pouquinho mais pra poder chegar num loiro bem claro pra quando eu quiser colocar as cores fantasia, cores coloridas, tipo azul, rosa, o amarelo não influencie na cor. Então, eu descolorei mais um pouco pra poder chegar num tom platinado. Porque é assim, se o cabelo está com um fundo amarelado e você quer passar uma tinta azul, azul com o amarelo dá verde. Então, você não vai ter um cabelo azul. Você vai ter o cabelo verde. Então, descolorindo mais uma vez, vai ficar um amarelo bem clarinho. E ele não vai influenciar na cor. Qualquer cor que você passe. Azul, vai ficar azul. Rosa, vai ficar rosa. Porque se você passa uma tinta rosa com o cabelo amarelo, vai ficar que cor? Laranja. Então, você não quer isso, né? Então, pra ficar no tom de loiro, uma descoloração já bastava. Mas eu quis clarear mais. E vamos ver como é que foi isso. Novamente, vamos fazer o mesmo processo. Passar apenas nas pontas. Só que dessa vez, acabou de aplicar as pontas, já parte pra raiz. Aplica na raiz toda. Dessa vez, eu deixei apenas 10 minutos agindo. E ficou assim. Nesse tom aqui, um amarelo bem clarinho, quase transparente. E esse tom é o suficiente pra o que eu queria. Deixei mais ou menos 2, 3 minutos. E esse foi o resultado. Apenas com o matizador. Eu não usei tinta. Olha esse cabelo, gente. Olha esse cabelo. Gente, novamente eu volto a falar sobre a qualidade dos produtos. Porque é ele que vai definir entre um loiro bonito e saudável e um loiro amarelo, alaranjado e o cabelo detonado. Agora sobre a novidade, gente. Eu vou estar fazendo aqui no canal uma série de vídeos. Não sei quando eu vou começar e não sei quantos por mês. Mas vai ser tipo assim, o Rafa transforma. Você que confia no Rafito aí, você que adoraria ficar loiro, platinado, vai ser muito simples participar. Pra você saber, é só você me seguir nas redes sociais, no meu Facebook, na minha page, no Instagram, que eu vou estar falando lá quando vai começar isso. Você, se você quiser, você pode ser transformado. Transformado, o que eu digo é ficar loiro. Não importa o tom que você queira. Então, se quiser um cabelo parecido com esse, é só ficar ligado nas redes sociais. E é claro, escreve aqui nos comentários o que você achou do meu cabelo e se você quiser participar, pra eu saber se vocês estão querendo mesmo, escreve assim, Rafa, transforma eu. É, gente, é isso aí. O vídeo, pra mim, quando eu for descolorir, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. eu só acho que eu mudaria dessa vez a OX pra uma de 30. Não usaria a de 40. Mas o restante, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Se eu não for usar um matizador, eu vou usar uma coloração pra ele ficar mais pro pérolado, porque eu gosto mais de cabelo mais perolado do que platinado. Mas aí eu vou decidir quando a gente for descolorir. Assim que a gente chegar nos 500 mil inscritos. Tá bom? É isso aí, então. Eu, Rafi, tô ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, é claro, vai. Clique em gostei. Aqui do lado tem as minhas redes sociais se você quiser me seguir. Tem uns vídeos também pra você clicar, pra você ver os outros react que eu já fiz. Esse não foi o react, né? Foi mais um vídeo de dica mostrando como é que eu descoloro meu cabelo. E em breve tem mais um do Rafi, tô descolorindo o cabelo dele. Eu, Rafi, tô ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau!